E voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista, porque durante o feriado, um policial militar ficou ferido. Ele teve queimaduras em 40% do corpo ao atender uma ocorrência de desinteligência familiar na vicinal que liga Araraquara a Gavião Peixoto. A ocorrência foi por volta das 22 horas. Um pai estava sendo ameaçado pelo filho de 23 anos de idade. Inclusive, esse rapaz estava com um pedaço de madeira com pregos nas pontas. Quando os policiais chegaram no sítio, tomaram o depoimento do pai e começaram a procurar por esse rapaz que estaria descontrolado. O rapaz simulava estar dormindo e quando o policial se aproximou, ele atirou contra esse policial esse líquido, que na verdade é um ácido. O policial teve ferimentos, queimaduras no braço e também no rosto e por isso precisou de atendimento médico. O rapaz, que não tem passagem pela polícia, mas é usuário de drogas, foi encaminhado ao plantão policial aqui de Araraquara, onde foi interrogado pelo delegado e disse que não queria atingir o policial. Ele pensou que fosse o pai que estava à sua procura. Ele foi encaminhado para audiência de custódia e o boletim de ocorrência foi registrado como ameaça, violência doméstica e lesão corporal. O rapaz foi encaminhado ao fórum aqui de Araraquara, onde foi ouvido pelo juiz nessa audiência de custódia. O policial prestou o depoimento e foi liberado. O policial prestou o depoimento e foi encaminhado ao fórum.